Música Meu nome é Natalia Ferreira, assino Nath no Grafite Sou grafiteira, tenho 22 anos, sou da comunidade de Vila Rica, Coabium Já boa tanto de Guararapes, meu amor Eu sempre desenhei, só que com o tempo, né, sempre disseram pra mim que pobre não ganha dinheiro com arte Então eu fui parando com o tempo Até que eu sofri um relacionamento abusivo aos 17, 18 anos E nos desenhos eu putava pra fora aquilo que eu sentia E no grafite, eu sempre gostei muito do grafite, mas eu sempre achei que era um espaço muito perigoso pra mulher à rua Até que eu conheci o It, que é uma grafiteira da Paraíba Que ela era a única que eu via mulher nas ruas Até que eu conheci ela, depois conheci o Cores da Manhã, que é a ONG Que nasceu do Hip Hop Que eu entrei como voluntária e depois comecei a aprender a grafite e estou aí até hoje Assim, a rua não tem oficina, né, a gente não tem escola É bem na prática mesmo, arranjar uma lata, um atex, comprar e ir pra os mutirões de grafite Lá vai sempre ter um grafiteiro mais experiente E ele vai lhe ensinando técnicas, o que fazer, como controlar o spray Como controlar os equipamentos, as técnicas e a gente vai aprimorando Eu sempre, minhas referências sempre, eu trago aquilo que me representa, né Aquilo que eu coloco sempre na rua, que é sempre a mulher negra Então a maioria das minhas referências são mulheres ou são negros Nega Hambúrguer, né, que faz muito grafite, protesto, ponderamento feminino E muito lambi-lambi também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, o lambi-lambi A Delson Boris, que é um grafiteiro daqui, também do Pernambuco Que faz mulheres negras, que também ensinou a grafitar O primeiro dos meus inspiradores são aqueles que conviveram comigo na rua, no grafite Eu sempre sofri muito na escola, assim, sofri muito racismo na escola Então, as coisas que coloco na rua são bem gritos, assim, são bem vômitos Então eu sempre tento colocar aquilo que eu nunca vi na mídia, na televisão, né Que eu fui criada na frente da televisão Então eu nunca me via na televisão E era isso que eu queria colocar nos grafites Pelo menos estar na parede, aquilo que a gente nunca vê ao redor E eu sempre coloco mulheres negras, narizes grandes, bocas grandes, cabelos grandes E sempre aquilo que me incomoda, né As minhas mulheres com os olhos brancos são porque eu sofri muito Como eu falei, eu sempre sofri muito com os olhares das pessoas E esses olhares sempre me incomodaram Tanto os que eu sofri e tanto que eu botei nas outras pessoas também, né Que eu também já oprimi muita gente E eu tento colocar, eu tiro os olhos delas nas ruas Exatamente pra elas não julgarem ninguém E também tem outras questões também sobre os orixás, né Quando eles se manifestam, eles nunca mostram os olhos Você nunca pode olhar diretamente nos olhos dos orixás Exatamente questão de respeito Cada um trabalha com as armas que tem, né E as minhas armas são o meu espreio, o meu papel E eu sempre faço, eu digo que eu falo, faço artivismo, né Eu não faço muito uma arte bem fine art, assim Pra, com um trabalho que seja, o principal seja o estético Eu tento focar mais no político O grafite é uma forma totalmente democrática, né Qualquer pessoa que passa na rua está a mercedo E olhar o que você quis botar no muro Seja a empregada doméstica, até a patroa, o patrão opressor Todos eles passam na rua E todos eles vão ver aquilo Olhar pro teu desenho e pensar o que é aquilo, né E é dessa forma que eu tento atingir as pessoas na rua Através do grafite, a gente faz arte e transforma socialmente Eu pinto muito em comunidade, né São os números que eu mais gosto, assim E normalmente quando eu tô pintando, sempre passa uma mulher negra, uma criança negra E faz, ah, essa menina aqui parece contigo Aí eu faço, parece contigo também Aí a pessoa sempre responde, ah, não parece comigo não Eu não sou negro, eu sou moreninho E eu fico, por que você acha que é moreninho? Por que te ensinaram a não assumir a sua cor? E eu sempre tento debater essas questões, né Tanto pra quem eu quero colocar no muro Tanto pra quem oprime, né Isso é bem legal, assim Principalmente agora que eu tô num curso de artes visuais na Universidade Federal, né Então, entrar numa universidade sendo pobre E invadir esse espaço que não é meu Eu tô simplesmente Não entrei numa universidade, né Eu invadi uma universidade E nessa invasão Eu choco muita gente, né Hoje, quem faz arte, propagar arte Em questão profissional, né É realmente quem já entra com dinheiro, né Você entra com dinheiro, então você compra seus materiais, seus papéis Você faz curso, você entra na galeria Então pra isso tudo tem que ter dinheiro Então, é um mercado bem meritocrático, assim É sempre as mesmas pessoas E pra gente que não tem acesso É bem pesado, assim Você querer fazer uma arte que custa 50 reais E achar caro Mas por que? Tem gente que quer comprar Mas não tem grana, sabe Pra você entrar nesses mercados Você tem que ser que nem eles E como ser eles Se você não quer deixar de ser você E é bem difícil isso, assim Pra você entrar na galeria Você ganhar dinheiro Você tem que se moldar, né Você tem que fazer um grafite mais domesticado, né Com questões mais estéticas Menos política, né Menos crítica Aqueles que vão lhe patrocinar A gente não é filho de herdeiro, né Mas a gente corre atrás E tem que batalhar mesmo Pra poder conseguir o seu espaço O hip hop salvou minha vida A arte salvou minha vida, né E... Se não fosse a arte Eu não sei o que seria de mim Eu não sei os amigos que eu teria É... O que eu trabalharia E a arte é tudo pra mim, assim Agradeço, né Monjubá Argo primeiramente A todos os meus ancestrais É a quem vem antes de mim Quem vai depois É... Quem gosta de entrar comigo E sair comigo São meus amigos Quem anda comigo na rua É... E... Minha mãe Que eu sou apaixonada Meu nome é Natália Ferreira Assino Nati no Grafite Na rua Tenho 22 anos Sou da comunidade Colabinho, Vila Rica Já voltamos Guararapos, Pernambuco É... Sou grafiteira Aprendi a grafitar No Cores do Amanhã Na ONG Também grafito Com o Poder Feminocrio Que é uma crio só de mulheres no Hip Hop É... Com o Lambi Lambi No coletivo Colativa É... Sou Maracatuzeira É... Toco num grupo percussivo Flores do Monte Um grupo Feminino Só de mulheres negras Da comunidade do Monte Guararapes É... Faço parte do coletivo O negro à fronte Da UFPE E... Faço artes visuais na Federal Por último A universidade Então, galera É... Se inscreva no canal Compartilhe Divulgue É... O passatempo da viagem Foi assim pra essa galera Que... É... Usar Um negro Povo Pobre Pra ganhar grana E quando Não tem... Se tem mais nada pra sugar Jogam fora Como jogaram fora Maria Carolina e Jesus E tantos outros aí Sambistas e grafiteiros Por aí E... Foda-se pra Esses políticos É... Ao Estatuto da Família A PEC 241 E... É isso Assim Foda-se É quem nos coloniza É quem nos escraviza É quem nos apropria E... A Xé É...